Nós estivemos lá com o Major Vitor, lá em Brasília, em maio, logo que a gente recebeu a notícia que ia fazer a transferência da Receita Federal da sua parte de delegacia. A delegacia seria transferida, nós íamos ficar sem o delegado. A Receita, sim, continuaria aqui em Anapro, o prédio continuaria, e a Receita tem já uma decisão, já deu da época do governo, do PT, que já era para fazer essa estruturação. Não foi Bolsonaro e nem outra administração. Isso já vem há muito tempo, o vereador, nosso amigo Luiz Lacerda, usou isso aqui, mas eu estive lá em Brasília, visitando até o filho do presidente, o nosso senador, e ele nos mostrou já aí uma estruturação na Receita Federal, já há muitos anos, que vem ocorrendo. Então, ia ocorrer esse fato aí, vereadores, que ia ser transferido para Brasília ou para Goiânia, na região de Brasília, a nossa Receita, o delegado ficaria em Brasília, ou em Lusiânia, ou em Goiânia. Mas o pedido do Sebastião Reis, nosso colega de partido, nosso colega que está sempre junto com a gente, ele mesmo falou isso, nós temos que correr para não deixar tirar pela estrutura que é a Receita Federal em Anápolis. Então, isso aí já foi falado há muito tempo. Então, Deus de maio, de junho, para cá, quem vem discutindo esse assunto na Receita Federal. Os próprios colegas lá da Receita, para eles, tanto faz, transferir como ficar aqui, para eles não vão mudar nada. Eles não vão perder o emprego deles e a gente que vai ter, como se diz, a intranquilidade de estar partindo para Goiânia. Qualquer problema que você tiver que receber, resolver com a Receita Federal, Lusiwan Machado, nós teríamos que falar com o delegado em Goiânia, ou em outra cidade. Então, uma cidade goianá, porque é muito importante, uma cidade mais importante do Brasil, para mim, é a mais importante, uma cidade central, uma cidade que está entre duas capitais, eu acho que seria uma covardia muito grande para a cidade de Anápolis tirar uma estrutura tão grande dessa história.